A agricultura familiar é toda agricultura que acontece dentro da unidade de produção familiar, ou seja, dentro da propriedade rural gerida pela família. Toda essa atividade rural não vai ter mão de obra terceirizada, ela vai acontecer toda dentro da família. Uma das premissas do SAF é essa mistura de plantas, de árvores. Eu lembro que meu pai disse assim, meu filho, eu fico observando a natureza, ela é muito completa. Ele disse, é né pai, mas repare só, não tem nada alinhado, eu disse para ele. Não tem aqui uma carreira só de endiroba, uma carreira só de breu, é tudo misturado. Eu disse, por que nós não imitamos também a floresta? Eu disse, vamos plantar um pé de copaíba aqui, um de pó rosa ali, um de andiroba para ali, um de breu vermelho, de itaúba. A gente foi fazendo assim com ele, tipo, olha, a salada que a gente fez assim, e cedro, tudo a gente foi plantando aqui misturado, sabe? E hoje a gente fica dizendo, olha assim, não está nada alinhado, mas eu estou imitando a floresta. Sistemas agroflorestais são um modelo de produção de alimentos, onde você vai combinar espécies, agrícolas e espécies florestais. Ao mesmo tempo que você vai produzir alimento, você também vai regenerar essa área e recuperar esse solo. O mais interessante dos sistemas agroflorestais é que esse arranjo das espécies, esse consórcio das espécies, ele pode ser extremamente personalizado para cada região, onde você pode usufruir do melhor que aquela região tem a oferecer em termos de espécies, tanto para alimento, quanto de espécies florestais. Vamos sentar lá no, vamos sentar ali para a gente começar? Quando que começou? Eu comecei, eu comecei, comecei a plantar aqui neste lugar em 2016. Fica à vontade mesmo. Pô, aqui não tem essa de calor, né? Tem não. E aí essas árvores macetas já foram as primeiras? É, se daí for as primeiras para nós plantarmos, o paricázeiro, aí tem paricá, a gente tem o jatobá. E o seu gosta de plantar mais o que aqui? Aqui eu tenho 36 espécies, eu não sei se eu lembro de todas elas, mas eu tenho madeireira, eu tenho o paricá, o jatobá, o tawari, o ipê, andiroba, cumaru. Eita, tem muita coisa. Tem. E frutífera tem muito, né? Tem muito. A gente ia passando os dois e eu falando. É, frutífera tem graviola, cacau, cupu. Então a alimentação aqui é saudável. É, alimentação saudável e o projeto procurou trabalhar em cima do orgânico, né, cara? Que o orgânico é uma coisa muito importante para a nossa saúde, né? E a gente trabalha em cima disso aí, para que não perca essa qualidade. A gente espera que a gente tenha um selo um dia, né, do produto orgânico nosso. A gente está começando a produzir. Hoje, graças a Deus, agradeço a Deus, agradeço o Idelesan, né, o projeto Carbono Neutro pelo fato de eu ser um dono de banco de sementes. É um valor que é incalculável, né? Não tem uma soma, diz assim, o teu banco de sementes vale tanto, porque é para gerações e gerações. Ali é vida, né? É, que vai ser alimentada pelo esse projeto. Quando você vai desenvolver o design de um sistema agroflorestal, ou seja, quando você vai escolher as espécies e o espaçamento que você vai colocar entre essas espécies, é muito importante que você escolha espécies das quais os produtores rurais tenham aptidão agrícola, ou seja, que eles vão saber plantar, colher e fazer o beneficiamento dessa espécie. Falando dos territórios amazônicos, a agricultura familiar é super importante para a segurança alimentar dessas famílias, onde o roçado, a produção de alimento, ela vai primeiramente para a subsistência dessa família. Eu vi que o senhor gosta muito daqui, essa aqui é a tua vida? Pô, aqui eu já andei em vários lugares por aí, né? E tem vários lugares bonitos, mas para mim aqui é o melhor lugar do mundo. Não sei porque é a minha casa, né? E o meu filho também, ele fala, pô, pai, aqui não tem um lugar melhor para nós. Mas me diga uma coisa, qual é a sua relação com o alimento? Assim, é prioridade na sua vida? O senhor falou que gosta? Eu prefiro a alimentação orgânica pelo fato de eu ser um filho do interior, né? Fui criado em um regime de a gente comer frutas naturais. Tem uma qualidade de vida aqui. Aqui a gente tem um ar-condicionado natural porque tu não vai pernoitar aqui. Mas de 7 horas, 8 horas da noite é ligado. Isso dá floresta mesmo. Se tu não tiver um bom endredom, tu se bate de frio. E não precisa pagar energia. Nada. A minha vantagem é essa. Não precisa pagar energia. Não precisa gastar com um rancho, assim, né? Porque a floresta está dando para vocês as frutas, as verduras. Isso. E aí essa diferença de morar na cidade para cá é muito nessa questão de comer bem também. Isso, é alimentação saudável. Mas o que é que tu sonha para o futuro em relação à tua vida, à vida da tua família? Tu quer deixar de legado? Para a minha família? Cara, para a minha família eu quero o melhor. Quem que não quer para a sua família, né? Hoje eu trabalho para isso, para construir isso que nós temos aqui. Anos que vem aí na frente, futuramente, ele não faça trabalho mais do que nós trabalhamos, né? Que eles ficam cuidando só, tipo, dessa área grande já. Só recebendo já e viver. Só colhendo, né? Só colhendo do que a herança que nós deixamos para eles. E é isso que também eu falo para muitos meus colegas que têm família, né? Nós não temos tudo, tipo, teoria, como eu sempre falo. Mas nós temos a prática, eu disse para eles. Vocês que têm filho, cara. Planta a aposentadoria de vocês. Vamos deixar mais pessoas em clima de Amazônia? Curta, comente e compartilhe esse vídeo. A floresta agradece.